Música Na sexta-feira o dia será de sol entre nuvens, podendo chover a qualquer hora. As temperaturas caem e a mínima será de 21 e a máxima de 26 graus. Os ventos sopram moderados durante quase todo o período, podendo ocorrer rajadas durante a tarde. A umidade relativa do ar tem variação entre 66% e 98%. Música